Oi gente, vamos resolver mais uma integral por partes? Por que que ela é por partes? Porque se eu tentar fazer por substituição, eu não vou conseguir resolver. E como ela também não está no formato padrão da minha tabelinha das integrais, eu também não consigo resolver. Olha só, eu tenho esse cara aqui, x³ vezes seno de x. Se eu usar esse cara como u, a derivada dele vai dar 3x². Se eu colocar aqui embaixo 3x², vai cortar com esse 3, vai ficar x seno de x. Não consigo resolver. E se eu usar seno de x como u, a derivada vai ser o quê? O cosseno. Também ele vai vir aqui embaixo, não vai cortar com ninguém, não resolve nada. Então, a substituição, nesse caso, não é uma boa opção. O que eu vou fazer? Eu vou usar a integral por partes. Na integração por partes, eu tenho duas partes. Então, eu tenho a integral da primeira parte, que eu vou chamar de u, e a segunda parte, que é o dv. Então, eu tenho que separar meus elementos e transformá-los em u, e o que sobra, todo mundo tem que virar dv. Bom, para essa integral, o jeito mais fácil de nós resolvermos é através da tabela. Como que eu faço a tabela? Eu pego um para u e outro para dv. O u é o cara que eu vou integrar. Então, eu vou sempre buscar aquele valor que eu consigo zerar. Se não zerar, eu não posso usar como u, porque senão não acaba. Ah, é clássico que daí já não seria uma boa opção. Então, eu tenho x ao cubo. Todo mundo que está sobrando é o meu dv, seno de x dx. Esse lado aqui, eu vou derivar. Então, derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado. Derivada desse cara, 6x. Derivada de 6x é 6, derivada de 6 é 0. Quantas vezes eu vou derivar? Até chegar a 0. Se o u não chega a 0, ou você troca o u por um outro que chega a 0, ou não dá para fazer pelo método da tabela. É o que acontece com o ln e com as exponenciais. Não chega a 0 nunca, então eu não consigo resolver. Aí, eu tenho que usar o método tradicional que a gente vai ver também. E a derivada de seno de x menos cosseno de x. Derivada de menos cosseno, a derivada de cosseno é seno, mas como ele é menos, fica menos aqui. Derivada de seno menos cosseno. Com esse menos daqui, vai dar mais. Derivada de cosseno, seno de x. Agora, eu vou dar sinais. Menos, mais, menos, mais, menos. Vou multiplicar em diagonal. x ao cubo vezes menos cosseno de x. Cuidado para não fazer isso aqui. x ao cubo vezes menos cosseno de x. Isso aqui, matematicamente, é uma merda. Está muito errado, porque eu tenho dois sinais juntos. Então, não faz isso. Alivia, não faz isso. Pega esse menos e passa para cá. Está multiplicando mesmo, ele está valendo para todo mundo. x mesmo cosseno de x. Agora aqui, 3x ao quadrado. Eu vou deixar mais, porque depois a gente vai conferir o resultado. 3x ao quadrado vezes cosseno de x. Cosseno de x. Menos com menos dá mais. Mais. Ok. Agora, vou botar mais e depois vou conferir o resultado. 6x cosseno de x. Mais com mais, mais, ok. Que mais, né? Vou deixar mais e depois vou conferir. 6 seno de x. Mais com menos, menos. Então, aqui dá menos, mais c. E essa integral está resolvida. Vamos fazer pelo método tradicional? Prontos? Para irmos para o método tradicional? Então, vamos lá. Pelo método tradicional, eu tenho o quê? Que a integral de UDV é U vezes V menos VDU. Então, para eu usar esta resolução, eu preciso ter este formato. Então, eu vou transformar a integral em uma integral de U vezes DV. Então, se eu chamar esse cara aqui de U, vou chamar esse aqui de U, todo o resto eu vou chamar de DV. Para quê? Para eu poder ter U vezes DV. Se eu chamar só o seno de x de DV, eu vou ter U vezes DV vezes DX. Sai do formato, não vai dar certo. Não vai funcionar. Também não posso usar expoente aqui em hipótese alguma. Então, assim, posso chamar o seno de x de U e o x ao cubo de x de DV? Ok. Aí sim. Mas, eu não posso deixar ninguém sobrando. Se 1 é U, o restante tem que ser DV. Senão, não vai dar certo. Então, vamos lá. U é o cara que eu vou derivar, x ao cubo. DU, DX, 3x ao quadrado. Como aqui eu vou substituir DU, então agora o cara que eu estou isolando tem que ser DU. Então, DU vai ser igual a 3x ao quadrado DX. Agora, vamos para o DV. DV, então, eu disse que é seno de x, DX. Tem que ter o DX? Tem que ter, porque isso aqui é uma integral. Eu vou agora integrar o lado de cá para eu achar V. V é quem? Integral de seno de x menos cosseno de x. Tudo bem até aqui? Agora, o que a gente vai fazer? Substituir aqui na fórmula geral. Quem é U? U, eu já chamei aqui de x ao cubo. U é x ao cubo. Quem é V? V é menos cosseno de x. Menos cosseno de x, por causa da multiplicação para não ficar dois sinais juntos. Menos a integral de V, menos cosseno de x. E o DU, 3x ao quadrado DX, vezes 3x ao quadrado DX. Essa integral, assim como está, não tem solução. Preciso aqui, vou fazer esse cara aqui por partes de novo. Olha que legal, emocionante! Então, o que eu vou fazer? Vou pegar esse cara aqui, ó. Vou chamar de 1 e vou resolver ele aqui do lado. 1. Integral, vou tirar o menos, cosseno de x, 3x ao quadrado DX. Bom, eu já sei que por substituição não vai dar certo, porque derivada de cosseno vai dar certo, não resolve. A derivada desse cara aqui vai dar 6x. Vai sobrar um x ainda, vai ficar com cosseno de x vezes x. Também não resolve. Vou fazer o quê? Por partes de novo. Então, vamos lá. U, 3x ao quadrado. DU, DX, 6x. DU vai ser igual a 6x, dx. DV, todo mundo que sobrou. Esse aqui é U, todo mundo que sobrou é DV, cosseno de x. Vou botar o menos aqui, né? Pra gente não esquecer do sinalzinho. DX. U, V é quem? Integral do cosseno. Integral do cosseno é seno. Com o menos que ele já recebia, que ele já trouxe junto, menos seno de x. Agora, eu vou jogar pra lá, ó. Esse cara aqui. Então, repetindo. Menos x ao cubo, cosseno de x, menos resultado dessa integral. É outra vez esse cara aqui, ó. U, 3x ao quadrado, v, menos seno de x, menos v, menos seno de x. E o DU, 6x, b, x. E olha que agora, então, eu tenho outra integral. Essa integral também não resolve por substituição. Vou ter que fazer por partes de novo. Olha como é emocionante esse exercício, ó. Vou fazer ele de novo aqui. Então, eu vou chamar esse cara de 2. E vou resolver o 2 aqui, ó. O 2 é menos seno de x, vezes 6x, dx. O U é o cara que eu vou zerar. Sempre a preferência é o cara que eu zero. DU, dx, é 6. DU, é 6, dx. DV é todo mundo que sobrou. Menos seno de x, dx. DV, integral de seno, menos cosseno. Com o menos que ele trouxe junto, vai dar mais cosseno de x. Então, vamos lá. Próxima parte. Menos x ao cubo, cosseno de x. Menos. Menos 3x ao quadrado, vezes seno de x. Menos. Menos. Com esse menos, vai dar mais. 3x ao quadrado, seno de x. mais 6x, cosseno de x, menos. Agora, fica fácil resolver essa integral. Porque esse cara aqui, ó, é uma constante. A constante eu posso tirar. Então, ficaria 6, integral de cosseno de x. Então, 6, cosseno de x, é o seno de x, mais 100. Não tem como eu juntar ninguém, porque esse aqui tá o cubo. Esse não tá. Esse tá o quadrado. Esse aqui tá sozinho. Ah, tá pronto, aqui, ó. Chut, chut, chut. Que bonitinho. Simples assim. Tchau, tchau. 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 Obrigado.